Muito bem, nós já estamos de volta com o Olho Vivo na Cidade, desta segunda-feira, para você que se liga aqui na nossa programação. Bom, estamos aqui sentados, né, vamos trazer para você agora, como eu já havia anunciado no bloco anterior, a entrevista ao vivo, né, com a vice-prefeita aqui de Alto Garças, a Angelita Morim, que já está aqui nos nossos estúdios, inclusive. Vamos cortar aqui para outra câmera, para a gente cumprimentar, né, a vice-prefeita que está aqui junto com a gente hoje. Bom dia, Angelita, bom dia, bem-vinda aqui na nossa programação. Bom dia, muito obrigada pelo convite, bom dia a toda a população de Alto Garças. Bom, Angelita, primeiro é uma honra recebê-la aqui no nosso programa, a gente sempre vem fazendo entrevista ao vivo aqui com os secretários aqui da Prefeitura, e é importante, né, trazer esse contato com a sociedade aqui de Alto Garças, para falar um pouco de trabalho, né, Angelita, porque eu acho que é fundamental para os nossos telespectadores, principalmente para os munícipes aqui de Alto Garças, saber os serviços que são desenvolvidos aí pela Prefeitura, né? Sim, sim, é muito importante. E hoje, graças a Deus, Alto Garças está aqui com a TV ao vivo, no ar, né, para todos os munícipes poderem estar acompanhando isso de perto. Então, desde já, em nome da gestão, agradeço todo o grupo Mato Grossense de Televisão por acreditarem em Alto Garças e estarem aqui conosco. Agora vamos falar de projetos, né, mas antes de começar a falar de projetos para 2022, vamos falar dos trabalhos desenvolvidos pela gestão no ano que se passou. Como que foi aí esse trabalho, né, um ano onde começa a voltar à normalidade por conta da pandemia que nós ainda estamos enfrentando, mas é um ano que volta aí um pouco as normalidades. Como que foram os trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura? Então, começamos o ano 2021, né, alguns secretários permaneceram na gestão, tendo em vista que o nosso prefeito, ele é reeleito, e outros novos, né. Então, até conhecer como funciona a máquina e tudo mais. Tivemos aí uma pandemia que nós tivemos um foco alto em maio, junho, né, tivemos campanhas e, graças a Deus, com a vacinação, conseguimos abaixar o índice e as coisas começaram a voltar ao normal. Um ano, claro, de muito trabalho, pensando no futuro de Alto Garças, né, o que nós corremos atrás, principalmente dos projetos. Nosso município não tinha projetos prontos, então foi um passo aí inicial de projetos. Então, conseguimos concluir três projetos de asfalto novo, um de micro para toda a cidade e a nossa praça central. Então, são os projetos que estão prontos para ser executados agora, já início do ano, né. Agora, Angelita, é importante a gente deixar claro para a nossa sociedade, né, sempre quando a gente traz aqui entrevistas com a senhora, com o prefeito Claudinei, sempre bate nessa tecla de projetos. É importante deixar claro, né, para a nossa sociedade que, sem o projeto, a prefeitura não desenvolve nada. Exatamente. Vamos explicar de uma forma mais popular para a nossa sociedade como que se dá esses projetos, o real motivo desses projetos, só para que os nossos telespectadores não tenham dúvida. Como que funciona isso daí? Sim, o que acontece? Hoje a gente não consegue fazer uma quadra de asfalto sem ter um projeto, né, que é o que? Todo o estudo hidrológico, toda a parte técnica de engenharia. Isso são documentais, né, são partes documentais que a gente precisa ter para que isso a gente consiga realizar, né. A praça, eu não consigo fazer uma reforma de uma praça se eu não tenho um projeto pronto, né, passado, assinado por um engenheiro, com RT, enfim. Toda essa parte burocrática. Fora isso, vem a outra parte, que é a parte licitatória. Eu não consigo realizar se eu não fizer um processo licitatório, né, dentro da lei, para que a empresa venha e concorra e a gente possa dar ordem de serviço. Nós sabemos que hoje a mídia social, ela está muito presente no dia a dia de todo mundo. Então, antigamente não se tinha isso e hoje tem. Então, acho que aquele munícipe que tem vontade de conhecer como que funciona, venha, faça parte da nossa gestão, venha conhecer, será muito bem recebido por qualquer secretário da pasta e ali para conhecer mesmo como que funciona. Porque, assim, vontade e desejo a gente tem, mas às vezes barramos aí nessas pequenas coisas burocráticas que tem que ser. Então, hoje a gente é vigiado, é cuidado pelo Tribunal de Contas. Então, nada pode ser feito do que não é permitido em lei. A gente sempre sabe, né, que esses projetos são fundamentais. A gente sempre deixa claro para você, nosso amigo telespectador, porque senão não tem esse desenvolvimento. E agora falando de projeto para 2022, a senhora já adiantou aí que temos projeto asfalto. Inclusive, eu já aproveito, como a senhora já disse, eu vou até fazer a pergunta que uma telespectadora mandou para mim aqui no WhatsApp, a Juliana, ela que falou, né, sobre quanto que vai sair o asfalto para o bairro Novo Horizonte, o tão sonhado asfalto para o bairro Novo Horizonte. A senhora já aproveita, né, para responder aí a Juliana. Certo. O projeto do bairro Novo Horizonte, ele está finalizado, que é essa parte da maçonaria, né, atrás do CTG. Ali nós temos dois projetos, um de convênio e o outro está lá também para a CINFRE. Então, provavelmente, agora os trabalhos retornam dia 10 e nós, foi onde nós ganhamos a emenda de 2 milhões e meio do deputado federal Juarez Costa. Então, assim, finalizando e sendo aprovado, a gente já entra para a parte licitatória. Então, assim, nós temos o início do ano, que é a parte de fechamento de balanço e início de balanço, início de orçamento, né, que está previsto aí para quarta, quinta-feira, a gente abriu o nosso orçamento 2022. E aí, na semana que vem, a gente já começa a soltar os processos licitatórios. Agora, vice-prefeita, vamos falar também um pouquinho de saúde, né, eu acho que é importante também, ainda mais nesse momento que nós estamos enfrentando, como que estão os trabalhos da saúde aí aqui no nosso município? Saúde é um grande desafio, né, porque é o dia a dia. Hoje nós estamos passando por essa pandemia de gripe, né, nosso município também, graças a Deus, deu uma diminuída, mas semana passada estava com um grau alto de atendimento, nosso pronto atendimento, mas isso é no Brasil inteiro, né, todos passando por esse momento. E hoje, assim, esse ano é para ser concretizado, nós já mudamos o centro de reabilitação, onde o laboratório também será mudado, né, a gente está organizando o local, porque lá já está pronto o projeto do novo centro de reabilitação. Então, vai ser um espaço que vai atender com maior conforto toda a população de alto gás. Fora isso, também tem, a gente vai finalizar o projeto dos dois PSFs, que é o U1 e o U3, que é o do DETRAN e o da Mangueira. Então, também com uma estrutura nova, moderna, não só para a população, como também para os funcionários, né, poder trabalhar num ambiente mais adequado, mais confortável, né. E na educação? Vamos falar de educação agora para o ano de 2022, como que está? Educação é outro desafio, né. Tivemos aí um ano também de buscas lá, onde nós conseguimos essa parceria com o governo do Estado, onde nós, o município, nós como município, assumimos os anos iniciais. Então, a partir de dia 7 de fevereiro, todos os anos iniciais serão do município e os anos finais com o Estado, né. E temos a nossa escola agrícola, que também já vai iniciar o projeto deles, que é um projeto da escola técnica para nível de segundo grau. Então, acho, acredito aí que vai ser um grande avanço, onde nós vamos poder estar utilizando aquele espaço, com todas aquelas acomodações que tem, toda aquela estrutura, para os nossos adolescentes, né, saírem com o segundo grau de curso profissionalizante. Eu gostaria de falar, para a gente falar sobre os projetos do esporte, né, que o esporte aqui no ginásio sofreu muitos questionamentos da sociedade devido à chuva, né, que cai muito ali dentro. Foi feito todo um trabalho, mas a gente tem percebido que a equipe de esporte, é uma equipe que a gente, inclusive nós aqui da TV, temos um pouco mais de proximidade com o pessoal do esporte, vem sempre trabalhando para fazer esses eventos que o Alto Garcense gosta, né. Exatamente, exatamente. Hoje estamos com uma equipe da Secretaria de Esporte empenhada aí a realizar vários eventos e o dia a dia também. Então, terão várias oficinas, vários grupos, né, de atividade, desde a criança ao adolescente, ao adulto também. O ginásio, passamos por uma manutenção, né, e estamos aguardando para ver o que aconteceu, se vai, se foi necessário, terá que ser feita uma outra manutenção ou troca de telhado, enfim. Mas vamos trabalhar, né, a intenção é cada vez mais procurar melhorar e corrigir o que precisa ser corrigido. Se a senhora me permite, só mais uma pergunta que eu recebi aqui pelo WhatsApp. A nossa companheira aqui da TV Rio Garças também, a Débora Prante, quer saber quais são as melhorias aí para o canil municipal, né, e ela quer saber quais serão as melhorias do canil e sobre a instalação do centro cirúrgico doado pela APA. Como que está isso aí? Débora, nossa companheira, né, a ONG é hoje o canil municipal, os animais são do município, né, antigamente a ONG que cuidava, hoje é o município que é responsável. Porém, a ONG é parceira do município, né, nós já estivemos aí, inclusive ajudamos a fazer um evento da feijopata para que eles venham ser parceiros. Porque, como eu disse, a parte burocrática é muito difícil. Então, às vezes, para você conseguir atender um animal, comprar uma medicação de urgência, tem toda aquela parte excitatória. E a ONG, sendo parceira, é mais fácil de estar ajudando. Então, deixo aberto também agradecer a toda a equipe da ONG, né, através da Débora, e dizer assim, precisamos estar lá no centro, né. Nós temos, já fizemos uma reunião final do ano passado, com algumas ideias de como fazer. Hoje, dentro lá do canil, não é autorizado, não é permitido. Então, nós precisamos correr atrás. Ou vamos construir. Temos a escola agrícola, que conversamos com o secretário de Estado de Educação, quando esteve aqui, presente, conhecendo sobre esse projeto de instalar lá. Também ficou, ele gostou da ideia, toda a equipe dele. Então, nós temos ainda que ser definido agora, em janeiro, o que nós vamos, qual que é, o que será feito. E temos também um drive truck, né, um caminhão, também de se comprar. Então, assim, vamos sentar com o secretário, né, do meio ambiente, o Matheus, que hoje é o responsável pelo canil. E vamos ver qual que vai ser a alternativa mais rápida, né, porque acho que agora nós precisamos realizar. E é uma situação que 2021, o município, ele trabalha com o orçamento do ano seguinte. Então, em 2021, nós não tínhamos, 2020, não tinha o canil, né. Então, o orçamento de 2021 não tinha nada de canil municipal. Então, o orçamento de 2022 já prevê o canil. Então, as coisas ficam mais fáceis da gente poder estar trabalhando, né, em prol do canil municipal. Eu deixo o espaço aberto para a senhora fazer as suas finalizações aqui no nosso programa, já agradecendo pela vinda aqui ao vivo, né, e estamos portas abertas para recebê-los. Obrigada. Eu acho que é isso, né, a eleição política acabou, a gestão é para o município, para todos os munícipes, para o outro Garças. Então, deixo aberto, sim. Eu acho que é muito importante, hoje, as críticas construtivas são muito válidas, né. Então, assim, a gente às vezes recebe muita mensagem, às vezes grupo eu não participo, mas venham me procurar, né, no particular estou aberta a responder, a ouvir também os questionamentos, né. E isso é muito importante, porque às vezes a gente acaba vivendo o dia a dia e passa alguma coisa batida. Então, quem vocês que estão aí, moradores, né, reivindiquem, cobrem, né, e nós estamos aqui para trabalhar e fazer o que precisa ser feito, né. Podem confiar os votos que recebemos, né, que é uma gestão séria de compromisso com o município, né. Precisamos, sim, nossa cidade de muitas coisas, precisamos melhorar muitas coisas e estamos aqui para isso. Vamos trabalhar, vamos lutar, buscar, pode ter certeza que não teramos, tanto eu como prefeito Claudinei, não temos preguiça quanto a isso, né. Temos que ir a Cuiabá, temos que ir a Brasília, bater na porta e pedir. Porque, como eu sempre digo, quem não é visto não é lembrado. E Alto Garças, nós temos muitas coisas a serem realizadas. Então, deixo aqui aberto novamente, agradeço a cada um pelo companheirismo. Quero aqui também agradecer a toda a nossa equipe, todos os nossos secretários, nossos cargos comissionários, os funcionários, por se empenharem, né. E peço que continue assim, né. Estamos aqui iniciando mais um ano, primeiro dia útil do ano, né. Já hoje cedo já passei uma mensagem para todos, que começamos o ano com muita fé, esperança, vontade de se realizar e fazer acontecer. Que esse ano de 2022 será um ano de realizações. Tenho fé nisso, acredito em Deus em primeiro lugar, que Ele sempre está conosco. Desde já, muito obrigada, que Deus abençoe a todos e que tenhamos um ano muito próspero de realizações no nosso município.